Vem cá gente, as mudanças nas regras do decreto em Curitiba, elas fizeram com que os profissionais do setor de eventos, eles sentissem de novo os prejuízos da pandemia. Não tem evento acontecendo na cidade, empresários tiveram que fechar as portas, só que o mercado de eventos movimenta mais de 200 bilhões de reais no Brasil por ano. E aí? Muitos profissionais estão tendo que se transformar e nessa transformação uma solução é a tecnologia. Dá uma olhada. O Júnior dedicou a vida à música, mas a pandemia frustrou os sonhos do DJ, que para sobreviver teve que mudar de profissão. Agora é corretor de imóveis. Aconteceram as duas coisas, os eventos não voltaram, não existe nenhuma política para os eventos e o fundo de reserva foi acabando. E eu me vi obrigado a procurar outra atividade. A estimativa é que 200 mil pessoas dependam, direto ou indiretamente, do setor de eventos na Grande Curitiba. Gente que entre o abre e fecha da economia ainda não encontrou brecha para recomeçar. Esse buffet, por exemplo, está fechado há nove meses. A primeira festa, desde que a pandemia começou, aconteceria no dia 28 de novembro. Um casamento no horário do almoço para 55 convidados em um espaço de mil metros quadrados. As mesas continuam dispostas aqui, com uma distância média entre elas de quatro metros. O problema é que essa festa nunca aconteceu. Ela foi cancelada um dia antes com a publicação do decreto da prefeitura. Estava tudo pronto e foi cancelado. A noiva, eu tive prejuízo financeiro. Agora eu pergunto qual foi o prejuízo da noiva? Você prepara a vida inteira para um casamento, para uma data que é uma data mais importante da pessoa na vida e da noite para o dia não pode fazer. O empresário e os amigos fotógrafos fazem parte do recém-criado núcleo de eventos da Abrazel, que é a Associação Brasileira de Bares, Restaurantes e Similares. Por meio da entidade, eles tentam a liberação para o que chamam de eventos controlados. O meio de evento social, corporativo, festas de aniversários, enfim, de todas as idades, elas são completamente diferentes de uma rave, por exemplo. Ela é um pouco mais, com mais presença de público. A presença é muito maior. Em festa não, é diferente. As mesmas pessoas que entram naquele determinado dia, com nome na lista de convidados, eles entram e vão embora no final da festa. Fazer uma festa é comparado com 70% da capacidade de ocupação dos ônibus. Então, isso na realidade é uma hipocrisia, porque temos liberação do restaurante, do bar, do shopping e as proibições acontecem da noite para o dia. E isso é uma forma ditatorial de resolver as coisas. Nós temos a ciência da nossa responsabilidade como empresário, como pessoa, como contribuinte. E a gente sabe que a gente pode fazer eventos controlados sem gerar nenhum risco para as pessoas. Com o que considera uma solução diante dos olhos, o Júlio faz um alerta. Quanto mais tempo a gente fica fechado, mais eventos clandestinos são feitos por aí. E é esse o problema. O bom empresário paga pelo mal. Faz o evento clandestino, dá essa situação que nós estamos mostrando aqui de descontrole às vezes. Tem que pensar num protocolo para esse setor também.